Eu liguei pra lá, a tia Grace que atendeu. Oi, então. Até agora nada, nenhuma notícia do neném. A polícia vai encontrar. Uma cidade pequena não deve ser tão difícil. Vai ser. Tchau. Bom. Bom, te leva até o Rio, não é? Ah, 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 não. Eu não quero que você tenha esse trabalho. É, que bobagem, ô Elvira. Quero te deixar instalada direito no apartamento. Mas eu vou no meu carro. Como é que você volta depois? Eu sigo vocês com o meu carro, o senhor volta comigo. Ai, meu Deus, mas que... Quanto trabalho eu tô dando pra vocês. Combinado, pai? Certo. Aí nós voltamos juntos. Eu não deixo aqui que a gente leve essas marcas. Não, 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 não. Queridinha. Oi. Essa tá bem fechada, o senhor Gustavo. Oi. Essa tá bem feita. Elisa. Bom. Pode deixar dar uma. Essa tá com o que, já não? Gente. Adeus. Adeus. Vamos, queridinha. Por favor. Olha, honora. Olha, você vai dar um grande abraço no Roger por mim. Doce, senhora. Até um dia. Boa viagem, dona Elvira. Ah. Obrigada. Você não quer perguntar se a Elisa quer ir com você? Sinto muito, pai. Não. Até a volta, dona Elvira. Oh, até a volta, filhinha. Deixa, pai, que eu guardo esse. Tá bom. Deixa, pai, que eu guardo esse. Por diação, meu Deus. Quem é que tem coragem de fazer uma maldade dessas? Nem me diga que coisa horrível isso. Oi. Oi, filha. Oi. Tá saindo da aula? Uhum. Ai, gente. Tiveram alguma notícia do neném? Até agora nada, minha filha. A Rosemary tá desesperada, meu Deus. Também não é pra menos, né? Que coisa horrível. Eu nunca pensei que fosse acontecer uma coisa dessas aqui em Monte Santo. O neném é tão novinho, que juteação, né? Não. Escuta, filha. Vai pra casa agora? Vai ver o seu Renato? Eu não tô gostando desse teu jeito, Angela. Você vai ver esse Renato. Filha. Você não tem motivo pra estar cesvada assim. Ele gosta de você. Ele é um mostão bom. Eu nunca disse o contrário. Ele te quer bem de verdade. A gente sente. Mãe, querer bem é uma coisa. Casar é outra. Muito lindo. Tchau, Mãezinha. Deus te aconfile. Tchau. Descansa. Tchau. 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 Ele vai aparecer, Grécia. Eu tenho absoluta certeza que vai. Silvia, até agora nada. Nenhuma notícia, nenhuma pista, nada. Você não dormiu nada, né? Consigo pregar o olho. Tchau, Rosinha. Ela tá dormindo. Eu dei o sedativo que o doutor Vinícius receitou. Tadinha, ela não tava aguentando, né? Meu Deus. Meu Jesus de Nazarela. Meu Deus do céu. Meu guia protetor. Tente piedade de nós. Mostrai-nos um caminho. Dá-nos a luz. Johnny. O quê? Johnny, o tio Romão, Johnny. O que tem o tio Romão? Vamos atrás dele. Ele adivinha tudo. Ele adivinha tudo. O quê? Tchau.